Aline, para a felicidade de muita gente, já foi um tempo em que lasanha era feita apenas com massa. Hoje o chefe Paulo Neto vai nos ensinar como substituir a massa pelos legumes. Além disso, nos ingredientes ele vai usar o molho bechamel e substituindo a mussarela, ele vai usar o queijo minas artesanal aqui de Araxá. Mas antes de começar a nossa receita, anote aí os ingredientes. 1 litro de leite, 400 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de manteiga de leite, noz moscada a gosto, sal a gosto, alho a gosto, 3 abobrinhas italianas e 3 berinjelas cortadas em lâmina, 500 gramas de queijo minas artesanal, azeite. E para fazer a nossa lasanha de legumes, vamos começar pelo bolho bechamel. Um fio de azeite, manteiga de leite, noz moscada a gosto, um pouco de alho triturado, sal a gosto, farinha de trigo, Na preparação do molho bechamel, vamos misturar a farinha de trigo com a manteiga de leite e o fio de azeite, até virar uma massa homogênea. Após esse processo, vamos adicionar leite aos poucos, e sempre mexendo. Nesse processo, nesse ponto do molho bechamel, você não pode parar de mexer, até que ele fique na consistência desejada. Após 10 minutos de cozimento, mexendo a todo o tempo, ele começa a ficar com uma consistência mais de creme. Esse é o ponto que a gente quer. Bom, agora que o molho bechamel está pronto, e a berinjela e a abobrinha cortada em lâminas, vamos montar a lasanha. O primeiro passo é um fio de azeite no refratário, e vamos começar a primeira camada com abobrinha. Agora uma camada de molho bechamel. Após uma camada de molho bechamel, agora uma camada de queijo minas artesanal ralada. Para fazer a segunda camada, vamos usar a berinjela. A partir de agora, vamos só alternar as camadas que começamos a fazer. Bom, agora depois de montada a lasanha, vamos levar ao forno pré-aquecido a 280 graus. Cerca de 30 minutos, está pronto. Esse prato está tão bonito, o cheiro está tão bom, que a equipe toda do Minas Rural resolveu experimentar. Bom apetite! Bom apetite! E aí, Legenda Adriana Zanotto